Saudação YouTube! Feliz da vida né? Chegou aqui ó, a minha Smart TV Samsung 8 séries TU8000, cristal né? Samsung Ultra HD, Smart Tizen, 4K, 3 HDMI, 2 USB, entrada óptica e entrada de rede. Eu estou gravando assim, mostrando as partes, porque eu teria de botar ela mais afastado para gravar, como é o quarto pequeno. Então gente, em breve terei aí mais vídeo para vocês, ligando a TV pela primeira vez, mostrando aí o que esta a TV tem, imagem, essas coisas. Valeu pessoal! Só uma atualização gente, essa TV de 82 eu comprei na Casas Bahia. Eu vi muita reclamação sobre as Casas Bahia, mas enfim né? Comprei, tem 82 polegadas e tô certifiquei com a compra. Porque eu vi vários relatos sobre a Casas Bahia, que o produto não sai, não é despachado, não é isso, não é aquilo, mas enfim, não seria possível uma TV desse porte, de 82 polegadas, a gente comprar e a Casas Bahia ficar com enrolação. Não tem como né gente? Ainda mais pelo preço, que custa uma TV dessa. Então gente, deixa o like, se inscreva no canal, porque em breve eu vou armar ela no móvel, não vai ser hoje, porque eu tenho que ver se o móvel vai caber. E quando eu ligar, pela primeira vez eu quero fazer um vídeo mostrando sobre a TV, valeu?